Rapaziada, deixa o like nesse vídeo e vamos comentar o nome da nossa cidade nos comentários. Vai que tem alguém da nossa cidade que joga o lauzinho e a gente nem conhece, mano. A gente já faz uma amizade, demorou? Deixa o like, comenta o nome da sua cidade nos comentários e bora pra gameplay! E lá vamos nós! Fala galera, Rodil trazendo mais um vídeo pra vocês, rapaziada. E dessa vez, hoje eu vou mostrar aqui em primeira mão a Maísa me imitando. Fala galera, Rodil aqui trazendo mais um vídeo. É, Azir, meu. Acabou de arrumar o webcam. Bora. Bom, vamos lá. Essa conta, pra quem não sabe, de Azir é uma conta que era platina na season passada. E nessa season a gente tá ouro 1. Tamo quase pegando platina, tá? A gente fez MD10, caímos ouro 3. E tamo, mano, tamo jogando com todos os campeões na jungle e já tamo ouro 1, tá? Bora que bora pra gameplay que tá muito bacana, o de Azir. Vamos começar no red, tá? Ó os cachorros latinos, ó os cachorros latinos. Vamos que vamos. O Mickey tá estourando. Desculpa. Deixei mais longe. Melhorou agora? Alô! Melhorou agora? Melhorou, melhorou? Obrigado. Começa com o quê? Com os machadinhos, tá? Tá bom, meu filho. Tá bom, relaxa, relaxa. Você é louco? Perdi mó vida aqui. Deus que me livre e guarde todo poderoso. Eu vou começar com o E, mano, senão eu vou perder muita vida limpando. O E é uma cabeçada, rapazada, que faz a gente ficar com um pouco de AD, tá? Usar uma poção. Nossa, eu vou morrer aqui, velho. Esse meu E também gasta muita vida? Deixa eu ver um negócio aqui. Não, sem custo. Tá safe. É, acho que eu deveria ter começado com um W mesmo, porque eu tô com um talismã. Mas tá de boa. Que isso aí? Pra que ficar mandando os beats? Pelo amor de Jesus Cristo. Cês é bobo? Quer aparecer? Não, a live... Eu tô quase seis horas fazendo live, tá ligado? Não tem um donate, não tem nada. Não tem um sub, nada. Na hora que você começa a gravar, os caras ficam mandando os bagulhos. Safe. Bom, vou fazer esse campo aqui. É, eu pequei muito em... Não ter começado com o W de nível 2. Tudo bem que eu achei que ia gastar muito, porque... O W, você perde vida a cada 10... É, 10 de vida a cada segundo, né? Por isso que eu achei que eu ia perder bastante vida. Mas ali ia ser melhor. Tá ligado? Ali ia ser melhor, porque ali é bastante bicho. Mas agora já foi, mano. Opa. Ouvi uma treta aqui. Mentira. Meu Deus. Vai dar banana aqui. Mano, eu não acredito que o cara... O cara conseguiu sair, né, velho? Ai, meu pai amado. Oh, meu Deus do céu. Negra cagão demais, velho. Eu não acredito. Eu não acredito, né? Sabe o W, vou até fechar a live. Fecha não. Dá gosto aí. Roda gosto. O que é isso? O que é isso? Tá baseada. Mas tá safe. Pô, tá de base. Vou fazer o... Os caras vão querer me dar em vídeo, velho. 100% total. 100% total. Deu não. Tá safe. Bora. Cara, tô pensando aqui. Se o item da jungle de vida tem que dar controle de grupo pra poder ativar... Como é que eu vou ativar esse item aqui? Tá ligado? Tava pensando nisso. Como é que eu vou ativar esse... Minha brasa de bambi com o mundo? Achei triste. Tô bem triste com isso. Vamos lá. Não ativa. O que dele ativa? Não ativa. Não é controle de grupo. Olha lá. Não ativa. Olha lá. O azedou. Nunca vai ativar. Trotas. O Respecto de tu5, 18%, 20%, 21%, 21%, 21%, 22%, 22%, 21%, 21%, 22%. 21%. Caralho, o cara só se fodeu, mano, aqui no mid É uma Lux contra uma Lei Blanca Lei Blanca e pular e acertar a corrente e vai morrer Eu vou acertar o gank no bot, vamos ver Tá ótimo O Kha'Zix top Cara, esse cara podia vir aqui e me ajudar, será que eu faço isso com rapidez? Faço sim, faço sim, tá de boa Tá tranquilo, tá tranquilo, tá favorável Eu acho que o Kha'Zix vai me invadir no Red, com esse dragão feito Eu vou pregar aqui nele Nossa, ele tá aqui Ele não me deu invadir, velho Ele não me invadiu, cara Não me invadiu, cara Não é que pode, né, mano? Achei que o Pag poderia estar vindo aqui Veio não Os cara Os cara não aproveitam o momento que pode me invadir E não invade, velho Nossa, é um bagulho que eu não entendo, mano Então vamos fazer uma jungle de boa O Kha'Zix tá 5, 1 pros cara, né, mano? Dá uma caetada Não sei se eu faço esse campo aqui Provavelmente eu morro Tá pedindo morrer, não Voltar à base Se pá que eu vou... Vou vender meu pote, hein, mano Vou vender meu pote e eu vou fazer isso aqui, ó Por quê? Quer o Smite ou o Kha'Zix? Eu consigo receber menos dano dele, entendeu? Eu acho melhor Tá nível 6 já? Tá nível 6 E tá ali, ó Poxa, cadê o maluco, velho? O cara sumiu, velho? O cara sumiu, velho O cara consegue sobreviver, ficar viva, mano O cara não consegue ficar viva, mano? Aí, matou Tá tranquilo O pai que tá dando um pau no bot Aparentemente Tem que tá aí lá Eles não tão querendo resetar Manda o cara sumiu, velho? Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, como os caras se estendem numa teamfight, nada a ver, né, velho Meu Deus, velho, olha esses caras jogando Meu Senhor, é um crime, velho Crime, crime demais Arantes também, pelo amor de Deus, né, velho Cara, tava na cara o Klazik que tava subindo pro top, pô Tirando, mano O pessoal tem que fazer o básico, saber o básico de mapa, né Verificar, pô, se os caras tá no bot, pra onde eles vão subir? Não tem lugar pra no mapa descer Eles vão subir, pô Coisas básicas, tá ligando? Vou tentar puxar pro late game esse jogo aqui Porque não tá dando, tá dando bom, não Ah, andou de zigue-zague e ficou no mesmo lugar Ele ficou no mesmo lugar, velho Só tá horado, vamos garantir isso aqui Eu vou fortalecer meu E, mano Gostei dessa magia Acho que lá vai cair, né Bora Vamos tentar levar isso aqui É, lá caiu O do ano que eu posso usar esse E também na... Na torre Caiu as barricadas Safe O problema é que eles eram o first break, né 150 de adicional A Lux tá lá parada Esse cara pode descer por ali, ó Tá perdida Ninguém pegou o gold das barricadas do Aralto Eu pego Se eu soltei o Aralto, eu posso estar lá no top de TP Que eu pego o gold Eu vejo muita gente dizer isso daí também Que eu não peguei os gold Se o Aralto é meu, eu posso estar onde eu quiser no mapa Eu pego o gold Eu posso soltar o Aralto e dar B Eu pego o gold Eu pego o gold Tá ótimo Mano Nossa, se matar esse cara Deus Deus do lol Já era, já Isso é que é over Nossa, o cara tá correndo pra caramba, velho Muito bom Nossa, que isso Vai salvar o cara Pelo amor de Deus Crack do Crick do Croc Creme Lee Eu não vou fazer esse item não, mano Pra dar engage Eu vou puxar sem blunt mesmo De cara Vou puxar sem blunt Que aí eu não tô mudando pra Pra esses dois aqui Que tá forte Aí pronto 16 minutos de jogo Inter da jungle E já item fechado, mano MF ficou no bot Não sei pra que, né, pai Vamos lá Agora eu vou curar igual um demônio Muita gente que eu vejo fazer sem blunt Pra campeão que também não cura, tá ligado Eu tava fazendo umas análises Uns cara Uns cara que tava jogando De shivana e fazendo sem blunt Por que que você vai fazer sem blunt Pra shivana, tá ligado Passiva da Passiva do sem blunt Aumenta toda a cura recebida em 30 O que que você vai curar com shivana Em 30% Tá ligado Estou no arauto Pode tardar Ixi, eu tô sem golpear É troço isso aqui Ih, Kha'Zix bot Meu Deus Cara, eu garanto um dive aqui, hein, mano Eu guardo aqui Da B Caiu a torre Vou de um armogue agora 2.500 de vida Bora, só vamos de dragão Terceiro E nem a Kha'Zix, né, vel Não sei se você viu Ficar moscando pra ele ver O que vai acontecer com ele É que eu tô sem ult, vel Senão eu ia pregar a mandioca nele Lembra que eu tô vindo de botinha Tá, runa A gente dá ajuda nos pés Pra poder ter aquele move speed brabo E ajuda até na jungle, né, essa runa Essa runa é da hora E a runa que os caras que jogam de Dr. Mundo jungle Faz na jungle, entendeu Não tem muito segredo de jogar de Dr. Mundo Todas as magias dele, tipo, menos o E Gasta vida, né O Q e o W gasta vida Então, tipo Tem que tomar cuidado Já que ele não usa mana, né Então, o meu Q Joga um machadinho Dá dano no cara Dá slow O meu W é esse foguinho Que fica em volta Dá dano nos caras Dá dano mágico Olha esse zil Olha esse zil Olha o Kaleck Meu Deus Hum, azedou Ai, que merda O cara bateu na isolada nem em mim, mano Eu jurava que eu queria matar esse Pyke, velho Tipo, por que tem quatro bot? Como assim, velho Ai, eu preciso de resistência física, velho O cara tem que ser me deu um Q ali Foi a vida inteira, velho No isolado A gente tá brincando muito Pelo amor de Deus, velho Tão brincando demais esse jogo aqui Deixa eu comprar uma Pink, velho O ruim do tá de Doutor Mundo Que é tanque, né, velho Nossa Eu queria tanto meter o carregamento Nesse aqui, velho Rapaz O jogo aqui Esse cara tá muito fora de posição Tá ligado? Muito fora de posição Tanto do meu time Tanto até eu tô fora de posição É que eu queria matar o Pyke, velho O Pyke vale 150 de gold Acho que o Zill não vai, mas Nossa, ele continuou Olha esse aqui, velho Dá uma olhada nesse aqui, mano Ah, mano Pelo amor de Deus Tem um Kha'Zix aqui, velho Tem um Kha'Zix aqui, mano Ah, meu Deus do céu, cara Ai, meu Deus Vou ter um treco aqui, mano Preciso fazer seu Armog aqui Ruxar um Ruxar uma armadura de espinha Alguma coisa, tá ligado? Eu tô tomando muito dano Pro Gazzic Manda seu Render não, filho Vou pro quarto do Dragão, vai Os cara tá muito na nossa frente Tá vindo aqui o time Corre, Kha'Zixão Meu Deus, que slow, velho Bora Vamos fazer isso aqui Minha F tá limpando a Wave Fazer isso pro daquele e pega isso aqui fácil É só ele querer Ok E aí O que é isso? Bora Ele tá bem forte, tá um nível na frente, ele tá mó fortão Pô, você vai dar a cauda ao maluco Tem que chamar a cauda ao maluco, do desespero, tá ligado? Vixe Zedou, pai Zedou, pai Zedou, pai Luxe tem quantos itens? A Luxe tem um item, véi Em 26 minutos Que dó, véi MF fechou o terceiro agora Também tenho 3 Rakan tem 3 7 no top tem 2 MF fechou o terceiro agora E aí, tio O cara pegou o meu blue, véi Mano, o que esse cara tá seguindo o kill lá? Olha lá Isso aqui é full trots Por que que não puxa a wave aqui, mano? Tá ligado? Olha lá, olha lá Se ela aqui, ó Se ela quer saber de pegar aqui, olha lá Me diz Não bueno Pese ela É Um os Nossa, tô muito forte, velho É só eu ir pra cima dos caritãs, cara Preciso descer a armadura de espinho Se eu pegar a armadura de espinho Coisa linda Quero pegar mais nível que o Kha'Zix, tá ligado? Pra trocar com ele no dragão Trocar smite no dragão Bora Agora eu tenho a armadura, velho O Kha'Zix não vai dar tanto dano assim Vai dar dano ainda, mas não vai dar tanto dano Porque agora eu tenho a armadura Tenho 173 agora de armadura Eu só não sei qual vai ser o meu último item, mano Lá não tem ninguém de crit, que não compensa fazer randu Vamos puxar isso aqui, então Para ele Aqui a gente ganhou a fight E o dragão Ah, vou fazer aquele item lá que me dá o meu speed pra dar engage mesmo Ou placa gargolítica, vamos ver Nossa, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O que que esse Kha'Zix está fazendo, velho? Amor, tá vendo como que Em chamadas Fazendo chamada Vamos pro bot O que é isso aqui, velho? O que é isso aqui, velho? O que é isso aqui, velho? Quero ver Quero ver matar eu agora, irmão Nossa, o cara chama 7 E tem 777, olha lá Toma uma achada aí na boca O mundo dá voltas, né, velho? Os caras perderam esse jogo aqui em cal Dando cal errada Eles estavam ganhando o jogo E eles perdem nas cal, velho Tá vendo? Tipo, o bot ele perdeu Quer dizer, o bot ele não perdeu um tanto assim Porque a MF tá bem no jogo, ó 11, 7 e 17 Mas o mid perdeu o total O Kha'Zix até então Ele tava mais forte do que eu na jungle Mas não fez nenhum dragão Vou fazer esse item aqui mesmo, velho Pra dar engage Vou fazer full tank Malho? Não Que malho, velho Malho Malho é foda Fazer malho, velho Tá maluco, mano? Nossa, ele perdeu o pulo Falou, filhão Quem pega a kill? Caraca, conseguiu fugir Um monte de varãozada Que isso? Minha vez não desce mais não Acabou Nossa, ficou brincando aí, ó Ficou brincando aí, tonto 1.700 Eu vou fazer Mais esse item E vou dar B, mano 200 de gold E bora GG Não morro mais Ô, luckzinha Vou falar bagulho com você Vou pegar essa porra aqui, mano Por quê? CDR Beleza Agora eu vou Agora eu vou com tudo, velho Ativa esse item aqui, ó Nos cara Ativa esse item E sai correndo igual um doente Se liga só 4k e meio de vida Vou encher vida igual um doente Dá uma olhada Eu regenero minha vida todinha, ó 4.512, velho Ao longo de 12 segundos Fora meu semblante, né Que vai curar mais ainda Mano, sai daí doente Sai, sai, sai Meu Deus O cara matou o Kha'Zix Vou pro GG Vou parar o B deles Meu Deus Ganhamos o Nascau, véi Cê é louco, tá mó tristão, véi Ganhamos o Nascau Como ganhar num jogo dando cal, né, véi Os caras ficam como? Fazendo team fight Ah, o Jashiko que puxa o mid, quebra o torre Vai pro dragão Ganhamos o jogo Nascau, véi É brincadeira, mano É brincadeira ganhar o jogo em cal, véi Em cal, não é nem em kill, é em cal Vou fechar agora Ganhei o jogo dando cal, véi Tipo, vou pro mid, que nem aquela hora da team fight ali no dragão Os caras ficam fightando lá A meti logo, quebrei o mid já Vão, dragão Dragão, barão Barão E o bagulho é louco, meu irmão 22k de dano A MF também jogou muito bem Jogou bem pra caramba O meu early game não foi bom, confesso Mas ganhamos o jogo em cal, né, véi Dando cal, tá? Bom, vou ficando por aqui, rapaziada Gostou dessa gameplay? Deixa o like de AZ de Dr. Mundo Eu vou até botar no título Ganhamos esse jogo dando cal certa, véi Fazendo dragãozinho Faz barãozinho, ó Coisa linda, véi Pelo amor de Deus Aquela lança ali, crime do creme Pelo amor de Deus Tô certeza que vai ter nego falando nos comentários Nossa, esse cara desonrou E o Mainlux Maestria 7, né? Tá cheio de Mainlux aí, ó Maestria 7 Tá no Prata 3 aí 200 partidas Tá doido pra querer sair do Prata 2 E entrar no Prata 1, tá ligado? Aí virar gold Que o gold na verdade é o quê? O gold é o Prata Edição de Prestige, tá ligado? É isso mesmo Pelo amor de Deus Essa aqui é uma brincadeira, tá? Bom, não acabou a live não Quem tá na live fica aí Vou finalizando essa gameplay de Dr. Mundo Gostou? Deixa o like Deixa o like, mano Me ajuda pra caramba Se inscreve no canal se você é novo por aqui Rede social está passando sempre aqui na tela Tá? Então com essa camiseta do Discord Que eu tenho no Discord, né? Vocês sabem disso Mais de 3 anos que eu tenho no Discord do canal É discord.gg Barra festinha do Rodil Tá? Toda vez que eu jogo com essa camiseta Eu tenho que lembrar disso Que eu tenho Discord também Demorou? E live na twitch.tv Que é rodil.live Se você digitar no navegador Rodil.live É um link alternativo É nóis? Um beijo na sua boca fedoreta E tamo junto Valeu Fui!